Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula privada 1852. Hoje vamos montar a tabela MDFE Carregamento, conforme nossa análise, em que vai ter UF e cidades. WX Informática. Adquira o MDF Mobile com madeira no vôlei, consultor, representante e distribuidor oficial da PSoft no Brasil. Esse eu indico. Aqui está a nossa tabela MDFE Carregamento, e vamos criar uma tabela aqui. Cretion, Table Lips Box, Table Lips Box. A nossa tabela será por programação, então vou desmarcar aqui, pode ver que ficou aqui, e vamos para o próximo. Aqui a leitura vai ser redonde, nós não vamos permitir alterar. Aqui se eu quiser, multisseleção, não vou querer também. Vou para o próximo, minha tabela vai ser vertical. A nossa tabela vai ter cinco colunas, sendo que a primeira vai ser UF, cidade, ID numérico, item excluído vai ser um checkbox, e aqui exclui vai ser um container. Isso a gente vai aprender a fazer. Próximo. O nome da tabela vai ser tab Carregamento. Próximo. Aqui está a tabela. Vamos colocar agora o botão, o botão direito, Show Style, eu vou escolher esse estilo aqui, botão direito, description, vai se chamar botão incluir carregamento, Vamos clicar no Style, e no Capture, na Position, vou botar No Capture. Vou dar um OK, já está aqui. Botão direito, código, tab, ADD Line, tab Carregamento, vírgula, O primeiro é UF, EDT, estado Carregamento, Depois nós podemos botar em cidade, EDT, cidade, carregamento, O ID não vamos botar nada por enquanto, O item excluído vai ser zero, E o botão excluído não vamos botar nada. EDT, estado de carregamento, igual a branco, E EDT, cidade, carregamento igual a branco. Return, tour, Capture, EDT, estado de carregamento. Aqui ele vai botar para esse campo aqui. Vamos testar agora, vamos incluir. Aqui vamos botar RS, Novo Hamburgo, E vamos botar o mais. Pode ver que já apareceu aqui. Vamos botar outra cidade, RS, São Leopoldo, Mais, já apareceu aqui. Beleza pessoal? Na próxima aula, Nós vamos fazer, Que esses dados aqui da tabela, Vão gravar com o DEL F2. Beleza pessoal? Aqui eu estou fazendo tudo com calma, Para cada técnica que estou colocando aqui, Vocês aprenderem bem a técnica. Beleza pessoal? Não esqueça de compartilhar o canal Marildo Matos, Com seus amigos e conhecidos, Para chegar a mil inscritos. É isso pessoal, valeu, até mais, tchau, fui!